Nas bombas os preços estão atrativos para o consumidor, mas quem abastece anda desconfiado por pagar tão pouco pela gasolina. Tem que aproveitar, daqui a pouco aumenta de novo e complica a situação. Na última sexta-feira a Petrobras anunciou um reajuste nas refinarias. A gasolina teve um aumento de 7,83%, enquanto o do diesel foi de 3,94%. A previsão era que nesta segunda-feira o consumidor encontrasse um valor diferente nas bombas. Mas o preço promocional continua para a felicidade dos motoristas. Aproveitar para encher logo o tanque. Deu 117 reais. Se fosse com o preço antigo? Ah, ia dar muito mais. Antes a gasolina estava em média 2,79 reais. Agora é possível abastecer a 2,44. A promoção deve durar até terminar o estoque do combustível nos postos de Salvador. A preocupação do consumidor é com o aumento. Se aumentar vai doer no bolso, né? Porque com o aumento da gasolina aumenta tudo. A gente sente que aumenta as coisas, né? Para evitar que o reajuste chegue ao consumidor, o governo federal zerou a alíquota do imposto de contribuição de intervenção no domínio econômico. O risco agora é que as distribuidoras aumentem o valor do combustível. Aí sim, o cliente vai sentir o impacto nas bombas. O presidente do Sindicombustíveis acredita que no meio desta semana vai ser possível saber se houve ou não mudança nos preços das distribuidoras. E acredita que a Petrobras vai fazer ainda um segundo reajuste. A venda desse aumento na distribuidora não será um aumento representativo. Será um aumento pequeno, porque não tem margem hoje para você fazer nenhum aumento representativo. Poderá haver um aumento representativo daqui a dois, três meses, se a Petrobras conseguir reajustar de novo a gasolina. Neste caso, não tendo mais imposto para compensar, porque a CILI zerou, acabou, automaticamente haverá um aumento para o consumidor. Se depender do cliente, o preço da gasolina não sobe mais. Tem que não passar. Dá um jeitinho aí. A gente já paga muita coisa, né? A gente já paga muita coisa, né?